O Ciclope, de Eurípides, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. As personagens do drama Sileno, coro de Sátiros Odisseu, Ciclope Prólogo Sileno O Brômio, tenho por ti dez mil fadigas agora e quando jovem de corpo forte. Primeiro, quando enlouquecido de era, sumiste das ninfas montezas criadeiras. Depois, numa terrígena batalha de lança, à direita de teu pé, eu, firme escudeiro, matei Encélado, ao golpeá-lo com a lança no meio do vime, eia, veja, conto o sonho. Não, ó Zeus. Até mostrei a espólio abáquio. Agora esgoto fadiga maior que aquelas. Quando era te contrapôs a raça atirrena dos piratas, para que te vendessem longe, tão logo informado, navego com os filhos à tua procura. Uma vez no alto da popa eu mesmo pilotava o ambidestro leno, e os filhos, nos remos, a branquearem com baques mar glauco, buscavam-te, rei. Ao navegarmos já perto de Moleia, o vento leste, ao soprar o leio, arremessou-nos nesta pedra buetna, onde ciclopes de um só olho homicidas filhos do deus marinho têm ermas grutas. Na casa de um deles, pegos, somos servos, e a quem servimos o chamam Polifemo, e em vez de Eve as bacanalhas, pastoreamos rebanhos de ímpio ciclope. Meus filhos, nos confins das colinas, jovens apacentam os jovens rebanhos, e a mim me coube ficar, encher potes e varrer esta moradia, e servir ímpias refeições a este impiadoso ciclope. Agora, as ordens. Tenho que varrer com este rastelo de ferro a moradia, para recebermos o meu ausente ano ciclope e rebanhos numa gruta limpa. Já vejo que meus filhos pastoreiam o gado. Que é isso? Cuido de danças. Agora a voz é como quando iês o bando com Báquio, parceiros, a casa de Alteia, a rebolarem com as canções de Bárbitos. Pardo, coro, o filho de nobres pais, este, e de nobres genitoras, onde me vais ao cantis? Aqui não há suave brisa, e a reverdejante relva. Rodope ante água de rios, jaz nos potes perto da gruta onde balem as tuas crias. Eia! Vem por aqui, vem! Mesodo, pasta nesta colina orvalhada. Ué! Logo te lançarei pedra. Anda, ou! Anda, ou tropeiro, chifrudo do cabreiro, ciclope selvagem. Solta as tetas repletas. Ante! Dá de mamar a filhotes. Que deixas no redio. Pedem-te gritos de pequenas. Crias, adormecidos de dia. Entra no pátio recoberto, covax. Deixa os pastos reuvosos. Dos penhascos do etna. Ká! Eis sem brômio, eis sem coros, e podo nem bacas porta tirso. Nem alaridos de tambores. Nem gotas vivas de vinho. Junto às fontes d'água. Não dança em nisa com ninfas a canção iaco-iaco. A caça de Afrodite. Por quem alceivou. Com bacas de alvos pés. Ó caro, ó caro báquio, por onde andas a sós, e sacodes loira melena? Eu, o teu ministro, sirvo o unividente ciclope, em servio exílio, com esta mísera capa de bode sem a tua amizade. Primeiro episódio. Sileno. Silêncio, o filhos. Na gruta de Petre o teto, eis ortaí aos servos que reúnam os rebanhos. Coro. Rida adiante. Mas, o pai, que pressa tens? Sileno. Há visto um navio grego perto da praia e os remadores junto ao comandante aproximarem-se da gruta. Nos pescoços. Trazem vasilhas vazias, carentes de víveres, e baldes para a água, homens irandos hóspedes. Quem são? Não sabem que dono é polifemo, nem que estão em inóspita terra, e sem sorte vieram a boca vorais de varões do ciclope. Mas ficai quietos vós, para que saibamos de onde vieram a siciliana pedra buetna. Odisseu. Hóspede, diríeis de onde poderíamos tomar? Água de rio, remédio da sede, e se querem vender víveres amarujos carentes. Ela. Que isso? Creio virmos ao país de Brômio. Há visto este bando de sátiros junto à gruta. Saudações dirijo primeiro ao mais velho. Sileno. Salve, hóspede. Diz quem és e tua pátria. Odisseu. Odisseu de Ípaca, rei da terra dos Cefalênios. Sileno. Sei que é orador Finório e filho de Sísifo. Odisseu. Sou ele mesmo, não Vito Pérez, porém. Sileno. Donde vieste navegando a esta Sicília? Odisseu. Desde Ilion e das fadigas troianas. Sileno. Como? Não soubeste voltar à pátria? Odisseu. Procelas aqui me trouxeram a força. Sileno. Papai. Esgotas o mesmo nome que eu. Odisseu. Será que também tu vieste aqui a força? Sileno. A perseguir piratas que raptaram Brônio. Odisseu. Que terra é esta? Quem são os nativos? Sileno. A colina do Etna, a mais alta da Sicília. Odisseu. Onde estão os muros e torres da cidade? Sileno. Não há. Só picos ermos de homens, hóspede. Odisseu. Quem tem a terra? Será família de feras? Sileno. Ciclopes, residentes em grutas, não casas. Odisseu. Dóceis a quem? Ou o poder é do povo? Sileno. A sós, ninguém ouve nada de ninguém. Odisseu. Plantam grãos de Deméter? De que vivem? Sileno. De leite, de queijos e de devorar ovelhas. Odisseu. Tem a poção de Brônio, fluxos de vide? Sileno. Nunca, por isso habitam terras sem danças. Odisseu. Hospitaleiros e piedosos com os hóspedes? Sileno. Dizem que hóspedes têm dulcíssima carne. Odisseu. Que dizes? Gostam de banquete homicida? Sileno. Ninguém veio aqui que não fosse imolado. Odisseu. O próprio Ciclope, onde está? Em casa. Sileno. Saiu, a caçar com cães as feras do Etna. Odisseu. Sabes que fazer, para partirmos da Terra? Sileno. Não sei, Odisseu, mas tudo te faríamos. Odisseu. Venda-nos o trigo, de que necessitamos. Sileno. Não há, como eu disse, nada senão carne. Odisseu. Mas isso ainda é doce paliativo da fome. Sileno. Ainda há queijo de resina e leite bovino. Odisseu. Trazei-os para fora, convê-los as trocas. Sileno. Tu me pagarás, diz-me, quanto em ouro? Odisseu. Não ouro, mas por tua poção de Dioniso. Sileno. Ó caríssimo, falas do que muito nos falta. Odisseu. Maron, filho do Deus, me deu a poção. Sileno. Eu o criei uma vez nestes meus braços. Odisseu. O filho de Baco, que mais claro saibas. Sileno. Está nos bancos das naus, ou tens contigo? Odisseu. Eis o odre que o contém. Vejas, o velho. Sileno. Isso não encheria nem a minha boca. Odisseu. Este odre, pois, tu não o beberias todo. Ká, Sileno. O odre gera mais vinho por si mesmo. Ká, Odisseu. Sim, duas vezes a poção saída do odre. Sileno. Bela fonte dizes de prazeres para mim. Odisseu. Queres provar primeiro o vinho puro? Sileno. É justo, pois a prova chama a compra. Odisseu. Carrego ainda uma taça com o odre. Sileno. Eia. Serve, para que beba recorde. Odisseu. Eis. Sileno. Papaiax. Que belo aroma tem. Odisseu. Viste-o. Sileno. Não, ó Zeus, mas sinto-o. Odisseu. Prova, que não o louve soa na fala. Sileno. Babaí. Bá que o me convida a dançar. Ahá. Odisseu. Será que desceu Bento a laringe? Sileno. Que chegou até as pontas das unhas. Odisseu. Além disso, daremos ainda moedas. Sileno. Só me solta o odre, deixa o ouro. Odisseu. Trazei-me queijos, ou cria de reses. Sileno. Assim farei, a cuidar pouco dos donos. Que loucura seria, se bebesse uma taça, em troca do gado de todos os ciclopes, e da pedra lelca de mergulhasse no mar, uma vez ébrio, e de sobrancelhas soltas. Que louco é quem não gosta de beber, quando se pode por este aquireto, segurar o seio, e tatear com as mãos o prado já preparado, dança e, a uma, oblívio de males. Eu não beijarei, uma tal poção, incitando a chorar o íncio ciclope e seu olho médio? Coro. Ouve, Odisseu, conversemos algo. Odisseu. Amigo esperante amigos portaivos. Coro. Capturastes Troia e Helena a mão. Odisseu. E saqueamos toda a casa de Príamo. Coro. Não é que quando pegastes a moça, todos vos por turno apenetrastes, já que ela gosta de muitas núpcias, a traidora? Ela, ao ver as variáveis calças nas pernas e o portador de colar de ouro no pescoço, alucinou-se, deixando Menelau, o melhor homúnculo. Nunca houvessem, nascido mulheres, se não só para mim. Sileno. Eis as vossas rezes dos rebanhos, ó rei Odisseu, crias de berrantes ovelhas, e não poucos queijos de leite coalhado. Leva aí, afasta aí-vos rápido da gruta, em troca da poção de Eve e os cachos. Pai. Ciclope vem aí, que faremos? Odisseu. Estamos feitos, o velho. Onde fugir? Sileno. Nesta gruta, onde não se notaria. Odisseu. Terrível tua fala, entrar na rede. Sileno. Não, refúgios de pedra há muitos. Odisseu. Não, porque Troia gemere é muito. Se fugirmos de um só, mas dez mil frígios muitas vezes detive com escudo. Eia. Se devo morrer, morriremos bem, ou vivos conservaremos louvor antigo. Ciclope, para cima, para frente. Que é isso? Que incuria? Por que vos tornais báquios? Isto não é Dioniso, nem crótalos de bronze e estrectos de tambores. E os meus rebentos recém-nascidos na gruta? Estão junto aos uberes e correm para baixo dos flancos maternos. Nos cestos de junco, está coagulada uma plenitude de queijos? Que dizeis? Que falais? Talvez há para onde vos solte lágrimas. Olhar para cima, não para baixo. Coro. Olha. Erguemos a testa para Zeus mesmo, e para os astros, e assim contemplo Orion. Ciclope. O almoço está bem preparado? Coro. Pronto. Só será faringe com espícua. Ciclope. E as crateras estão cheias de leite? Coro. Que bebas, se quiseres, todo o tonel. Ciclope. O leite é o vino, bovino ou misto? Coro. O que quiseres? Só não me bebas. Ciclope. Nunca, porque, no meio do ventre, aos saltos, me matarias, aos gestos. Ela. Que turba vejo aí junto ao curral? Piratas, ou ladrões, a portaram na terra? Vejo as ovelhas de minha gruta enlaçadas com vimes trançados. Cestos cheios de queijos, e velho confronte calva cheia de pancadas. Sileno. Pai, mísero, tenho febre moído de golpes. Ciclope. De quem? Quem te bateu na cabeça, velho? Sileno. Eles, Ciclope, por não deixar te furtarem. Ciclope. Não sabiam que sou deus e sem deuses? Sileno. Eu assim dizia, mas levavam os bens, e comiam o queijo, ainda que interdito, e furtavam ovelhas. Após te amarrarem, com triplo colar, pelo olho do meio estirpariam as vísceras à força, diziam, e com açoite bem esfolariam tuas costas, e depois, piado, nos bancos de remeiros do navio, embarcado, venderiam algures, para partir pedras, ou mover moinhos. Ciclope, verdade? Vai o mais rápido às facas, aguça corte, empilhe e acende grande feixe de lenha. Porque logo degolados, encherão o meu ventre, da brasa dando cálido banquete ao trinchador, cozidos e confundidos no caldeirão. Estou farto de banquete montês, basta de eu comer leões e corsas, faz tempo estou sem carne humana. Sileno, novidades fora de hábito, ó senhor, são mais doces, pois recentemente, não vieram mais hóspedes à tua gruta. Odisseu, Ciclope, ouve ainda na vez dos hóspedes. Nós, carentes de pasto, viemos do navio fazer comércio mais perto de tua gruta. Ele, por um copo de vinho, nos vendia as ovelhas, e dava-nos de beber, pago, concorde a concorde, e nada de sua força. Mas ele nada do que diz fala de verdade, pego por te a vender teus bens a sua capa. Sileno, eu, que tu morras mal, Odisseu, se minto. Sileno, por Posidon, que te gerou, ó Ciclope, por grande Tritão, e por Nereu, por Calypso e as filhas de Nereu, por sacras ondas e todo o serpício, juro, ó belíssimo, ó Ciclope, ó senhorzinho, que não vendi os teus bens a hóspedes. Ou mal estes maus, filhos morram, os quais eu mais amo. Coro, tento mesmo. Eu te vi vender, os bens aos hóspedes, e se eu minto, morra o meu pai. Não fraudes hóspedes. Ciclope, mentis. Eu mesmo confio mais nele e digo mais justo que radamanto. Quero saber, donde vi estes, hóspedes? Donde sois? Que cidade vos criou? Odisseu, Itacenses somos de origem, e de Ilion, destruída a cidade, Arrastados por ventos marinos, chegamos à tua terra, Ciclope. Ciclope, por rapto da péssima Helena punistes a cidade de Ilion vizinha de Escamandro. Odisseu, nós esgotamos essa terrível fadiga. Ciclope, oprobriosa tropa, vós, que, por uma só mulher, navegastes até a terra de Frígios. Odisseu, Deus o fez, não acuses nenhum mortal. Nós, a ti, ó nobre filho do Deus marino, suplicamos-te, e reclamamos francamente. Não ouses, quando amigos vêm à tua gruta, matar e fazerem-te o banquete nas maxilas. Ó rei, os templos consagrados ao teu pai preservamos nos recônditos da terra grega. Intactos estão o porto da sagrada Tênaro, as altas grutas de Moleia, e no cabo sumiu salva a pedra argentífera da deusa Atena, e os refúgios de Geresto. Não entregamos, agressa aos Frígios, funesta fronta. Nisso tu tens parte, pois habitas o recôndito da terra grega, sob a Etna, em igniflo a pedra. É lei entre mortais, se revir as palavras, receber os suplicantes náufragos do mar, dar hospitaleiros dons e suprir de mantos. É justo nós obtermos isso de ti, ó rei, canão empalados em espetos de assar carne e os membros encher em tua boca e ventre. Muito a terra de Príamo hermou a Grécia, ao beber sangue vertido de muitos mortos, e fez esposas sem marido, grisalhos pais e anciãos sem filho. Se consumires assados, os sobreviventes em banquete amargo, aonde se voltar? Eia, creme, ciclope, cessa tua boca voraz, prefere o pio ao ímpio, pois muitos obtiveram, em vez de lucros perversos, punição. Sileno, quero aconselhar-te, das carnes deste, não deixes nada. Se comeres a língua, serás um hábio e sutil herador, ciclope. Ciclope, Pluto, ó homúnculo, para sábios é Deus, o mais é a lar de elegância de palavras. Aos cabos do mar, onde o Pai reside, mando passear. Por que teus pretextos? Não me intimida o raio de Zeus, hóspede. Nem sei se Zeus é Deus maior que eu. Isso não me importa mais, e como não, houve, quando das alturas verte chuva, nesta gruta, com a moradia coberta, houve telo assado ou carne de caçada, banqueteio e regalo baixo ventre. Depois de beber ânfora cheia de leite, ressoou sonora a rixa contra aviões de Zeus. Quando Boris trace o verte neve, envolva o corpo em pele de caças e acenda o fogo, neve não me importa. A terra, sob coerção, queiro ou não, ao dar relva, engorda o meu rebanho, que não sacrifico a Deus senão a mim e a este ventre, o maior dos numes. Por que a beber e comer cotidiano eis Zeus para homens prudentes, e não se afligir? Os que fizeram-lhes, tornando variegada a vida humana, mando prantear. Eu não deixarei de, tratar bem minha vida e de te comer. Terás tais dons, que não me reprovem, fogo e este bronze paterno, que, férvido, contenha bem a tua carne despedaçada. Eia, entrai, para que, ao redor do altar do Deus doméstico, me deis de comer. Odisseu, ai, ai, escapei das fadigas troianas, e marinhas, mas agora vinha o cruel e inóspito coração de um varão ímpio. O Palas, ó dona deusa filha de Zeus, agora, agora, socorre. Atingi maiores, fadigas que em Ilian, e grau de perigo. Tu, que tens brilhantes sedes de astros, Zeus hóspede, vê isto. Se não vês isso, ó Zeus, em vão-te tem Deus, se não és. Primeiro Estásimo Coro Abra a boca, ó Ciclope, este. Da vasta goela, pois tens prontos cozidos, assados e de brasa cálidos, os pedaços dos hóspedes, para devorar, roer, trinchar, reclinado em lanosas peles caprinas. Não, não me ofereças. Mesodo Só as suas louco pleto ou casco do barco. Dispense-se este nicho. Dispense-se o sacrifício distante, de sacrificiais altares, que Ciclope, celebra no Etna, feliz a comer as carnes de seus hóspedes. Sembó, mísero, quem imolaante. O suplicante da lareira da casa, comendo com sorde dos dentes, mordendo, roendo as carnes, cozidas, cálidas da brasa. Segundo episódio Odisseu Ó Zeus, que direi, ao ver terrores incríveis na bruta, cimes a falas, não atos de mortais. Coro Que é, Odisseu? Será que devorou os teus caros companheiros mais ímpio Ciclope? Odisseu Quando entramos nesta pétrea gruta, primeiro acendeu o fogo, em vasta lareira lançando as lascas de altos carvalhos, com o fardo carregado por três carros, e fez um bronze e o tacho ferver no fogo. Depois fez um leito de folhas de abeto solto no chão perto da chama do fogo. Encheu a cratera capaz de dez ânforas, ao mungir novilhas e verter alvo leite, reservou copo de era de três covados de largura e de fundura. Trata quatro, parecia, e espetos de galhos de paliúro, queimados nas pontas com fogo, raspados com foice, e vasos de etna ante o gume do machado. Tudo pronto para uma garefe de Hades, odioso aos deuses, ele agarrou dois dos meus companheiros e molou, no ritmo, a um, junto à bronzeada boca do tacho, ao outro, pego na ponta do tendão do pé, bateu em agudo gume de pétrea rocha, e fez saltar o cérebro, e após trinchar com larga faca, assava carnes ao fogo, e os membros pôs no tacho para cozer. Eu, mísero, a verter lágrimas dos olhos, estava perto de Ciclope e a seu serviço, os outros, quais aves, quedavam pavidos no fundo da cova, e sem sangue na pele. Quando, farto da carne de meus colegas, caiu para trás, a soltar da goela ar forte, ocorreu-me algo divino, cheio o copo de Maron, ofereço-lhe que dele beba, assim, ó Ciclope filho do Deus Marino, sabe esta divina poção que a Grécia tem dos vinedos, o esplendor de Dioniso ele, satisfeito com o impudente repasto, aceitou, puxou para si, tomou um trago, ergueu a mão e louvou, caríssimo hóspede, bela poção me das, além de belo banquete. Quando percebi que ele tinha gostado, dele outro copo, consciente de que eu vim o atingir e aí logo seria punido. E entrou em cantória, eu, enchendo taça após taça, aquecia suas vísceras de bebida. Canta-se em musa, ao lado de meus marujos em pranto, e ressou a gruta. Saí em silêncio, e se quiseres, quero salvar-te, a ti e a mim. Eia, dizei-vos se quereis ou não quereis fugir do varão intratável e na casa de Báquio ter residência com as ninfas naiades. O teu pai, lá dentro, assim a provou. Mas, sem forças e fruindo a bebida, preso ao copo tal como ao visco, perde as asas. Mas tu, que és jovem, salva-te comigo e retoma o antigo amigo Dioniso, em par de Ciclope. Coro, caríssimo, víssemos nós este dia, livres de nico a cabeça do Ciclope. Porque viúva a tempo este nosso caro cifrão, não ocupamos refúgio. Erma, Odisseu, ouve a minha vingança da fera perversa e a fuga de tua servidão. Coro, diz, não ouviríamos citar a asiática, mais doce do que morto Ciclope. Odisseu, para a festa ele quer ir a seus irmãos Ciclopes, ébrio desta poção de Báquio. Coro, entendi, se o pegas a sós no bosque queres matá-lo, ou o lançar das pedras. Odisseu, nada disso. O empeno é doloso. Coro, como? Ouvimos outrora que és hábil. Odisseu, afastá-lo dessa festa, dizendo que, não deve dar esta poção aos Ciclopes, mas tê-la só e levar a vida prazerosa. Quando dormir, vencido por Báquio, há um ponteiro de oliveira em casa, que com esta faca agucei na ponta e levarei ao fogo. E ao vê-lo em brasa, erguirei por eiquente no meio do olho do Ciclope e fundirei o olho com fogo. Qual um armador ao fazer o navio, com freio duplo remarei o trepano, assim rodarei a tocha na Lucifer à vista do Ciclope e sicarei a pupila. Coro, iou iou. Rejubilo. Invenções me deixam louco. Odisseu, e depois a ti, aos amigos eu velho, já no casco concavo de negro navio, com remo duplo expedirei desta terra. Coro, há como, tal qual em libação a Deus, possa eu pegar a tocha que cega o olho? Pois quero participar dessa batalha. Odisseu, deves. Grande é a tocha, cooperes. Coro, eu ergueria o peso de cem carros, se, qual vespas, feríssemos o olho do Ciclope, para que morra mal. Odisseu, calai-vos, pois conheceis o ardil, e quando eu der ordem, observai as instruções, se deixar os amigos que estão dentro, não me salvarei só. Fugiria, sim, fora do fundo da gruta, mas não é justo que deixe os amigos com que vim, e a mim só me salve. Coro, eia, quem primeiro, quem depois, posto a erguer o cabo da tocha, empurrará no olho e rasgará, a brilhante visão de Ciclope. Cantória vinda de dentro. Silêncio, silêncio. Embregado, a cantar clamor sem graça, sinistro, dissono, e chorar, vai fora da pétrea morada. Eia, na festa eduquemos, o sem educação, há de ser de todo cego. Segundo estásimo, coro, feliz quem diz e voe. Este. Com caras fontes de uvas, espalhado após festa, abraçando o amigo, tendo no leito a flor covax de lasciva colega, ungidos de mirralos e de os cachos, canta, quem me abrirá a porta? Ciclope, papapai, cheio de vinho, este. Exulto com o vigor do banquete, repleto, com o navio de carga, até o banco do ventre fundo. A alegre carga me incita, a festa em horas vernais, junta aos irmãos Ciclopes. Eia, hóspede, dá-me o odre. Coro, belo olhar brilhante, este. Belo ele sai do palácio, celebrando. Alguém nos ama. Covax, deixa a tocha esperar, covax, qual noiva de pele e terra, dentro da úmida gruta. Não só a cor de coroas, logo cercará tua cabeça. Terceiro episódio. Odisseu, ouve, Ciclope, que sou experiente, desse báquio, que te dei de beber. Ciclope, quem é o báquio? Suposto Deus. Odisseu, o maior para o prazer da vida humana. Ciclope, vômito, pois, eu, com prazer. Odisseu, tal é o nome. Não lês amortais. Ciclope, Deus em odre, como gosta de casa. Odisseu, onde se põe, aí está bem quieto. Ciclope, deuses não devem ter corpo em peles. Odisseu, por quê? Se gostas. Ou a pele te pica? Ciclope, odeio o odre, mas amo esta bebida. Odisseu, permanece aí, bebê e exulta. Ciclope. Ciclope, não devo dar desta poção aos irmãos? Odisseu, mantendo-a, parecerás mais valoroso. Ciclope, concedendo-a, mais útil aos amigos. Odisseu, a festa ama pugnas e injuriosas rixas. Ciclope, ébrio, sim, todavia, ninguém me tocará. Odisseu, otã. Bêbado deves ficar em casa. Ciclope, estulta quem não ama a festa bêbado. Odisseu, quem bêbado fica em casa é sábio. Ciclope, que faremos, ó Sileno? Pensas ficar? Sileno, penso. Por que outros bêbados, Ciclope? Odisseu, veloso é, sim, o chão de florida relva. Sileno, e perante o calor do sol é bom beber. Deita-te perto com o flanco no chão. Ciclope, e dou. Por que pões a cratera atrás de mim? Sileno, não a derrubem, ao passar. Ciclope, queres, tu beber furtivo? Põe bem no meio. Diz, hóspede, o nome de te chamar. Odisseu, ninguém. Por que graça te louvarei? Ciclope, último de todos, serás meu banquete. Sileno, belo prêmio das ao hóspede, Ciclope. Ciclope, que fazes? Bebeis o vinho a sua capa? Sileno, não, ele me beijou, por me ver belo. Ciclope, pai, se amas o vinho que não te ama. Sileno, não, Zeus. Diz amar-me por ser belo. Ciclope, verte, serve-te somente o copo cheio. Sileno, como está a mistura? Examinemos. Ciclope, morrerás, dá já. Sileno, não, Zeus, não antes. Que te veja pegar coroa e que prove algo. Ciclope, copeiro injusto. Sileno, ó Zeus, vinho doce. Deves limpar-te para tomares a bebida. Ciclope, eis limpa minha boca e meus cabelos. Sileno, põe o cotovelo bem cômodo, e bebê como me vês beber, e como não mais. Ciclope, ah, que farás? Sileno, bebi com prazer. Ciclope, eia, hóspede, seto o meu copeiro. Odisseu, a vinha é conhecida de minha mão. Ciclope, eia, serve. Odisseu, sirvo, só em silêncio. Ciclope, difícil tua fala para bom bebedor. Odisseu, eis, toma, bebê, não deixes nada. Urge morrer junto ao fruir a poção. Ciclope, papai. Sábio é o lenho da videira. Odisseu, se fruires banquete vasto, após vasto, molhado o ventre sem sede, terás sono, mas se deixares algo, o baque o te secará. Ciclope, iou iou. Saciei-me a custo, pura é a graça. Parece-me que o céu se move unido à terra, e vejo o trono de Zeus e toda a santa majestade de Lumes. Não beijaria. As graças me tentam. Basta. Dormirei com este ganímedes, mais belo que as graças. Eu gosto, mais de garotos do que de fêmeas. Sileno, sou eu ganímedes de Zeus, Ciclope. Ciclope, sim, ó Zeus, eu te rapto de Dardano. Sileno, deneia-me, filhos, terei míseros males. Ciclope, reprovas o amante zombas de bêbado? Sileno, há de mim, picante vinho logo verei. Odisseu, eia, filhos de Dioniso, nobre prole, ele está em casa, e entregue ao sono, logo impudente regurgitará carnes. A tocha dentro do abrigo solta fumo pronta, e não há mais que abrazar a visão do Ciclope, mas sejas bravo. Coro, o lema da pedra e do aço teremos. Vai para casa, antes que o pai padece indefeso, assim tens pronto lá dentro. Odisseu, Hefesto, rei do Etna, abraza o brilhante olho de mau vizinho, e livra-te enfim. Tu, o prole de noite negra, ó sono, vem puro a fé odiosa aos deuses. Após belíssimas batalhas em Troia, não destruais Odisseu e os marujos, por varão íncio de deuses imortais. Ou deve-se considerar a sorte nume, e o poder de numes menor que a sorte. Terceiro Estásimo, coro, tensa, Atenas, pegará a serviço do caníbal, pois logo com fogo destruirá lucíferas pupilas. Jaltição em Brasa, oculta-se na cinza, imenso ramo, de carvalho. Eia, vá, Maron, mãos à obra, arranca o olho do louco, Ciclope, que beba mal. Eu ainda o Ederígero Brônio, saudoso quero ver, após a solidão de Ciclope. Será que tanto obterei? Quarto episódio, Odisseu, calai-vos, por deuses, feras, acalma-a-vos. Diz, fechai as juntas da boca, nem soprar deixo, não deixo piscar o olho, nem pigarrear, não desperte o perverso, até que a visão do olho do Ciclope se destrua com fogo. Coro, calemos, após sorver o ar nas maxilas. Odisseu, eia, pegai o tição com ambas as mãos, após entrar-des, ele está bem afogueado. Coro, disto quem nas primeiras linhas deve pegar a abrasada estaca e queimar a luz de Ciclope, para sermos sócios na sorte. Coro A, nós estamos postos muito longe da porta para pormos fogo no olho. Coro B, nós ficamos há pouco mancos. Coro A, o mesmo sofremos, parados, torcemos os pés não sei como. Odisseu, torcestes, parados? Coro, e os olhos, nossos estão cheios de pó, ou cinza. Odisseu, covardes e nulos são estes aliados. Coro, por termos dó das costas e do lombo, e por não querermos perder os dentes, colididos, isso nos torna covardes. Mas sei canção de Orfeu muito boa, para que o tição por si mesmo ande e queime o monocular filho da terra. Odisseu, há muito sabia que esta ou por natureza, agora sei mais bem. De meus amigos, devo servir-me. Se não tens braço forte, exorta, para que, com tuas exortações, consigamos ter a valentia dos amigos. Coro, farei isso. Arriscaremos o cário. Com exortações, Arda e Ciclope. Quarto Estásimo Coro, iu ió Impeli condenodo Apressai, queimai o olho, da fera que devora a hóspede. Fumegai, ó, queimai, ó, pastor de ovelhas do Etna. Torce, puxa, que por dor, ele não te faça nada vão. Quinto episódio Ciclope, pai Abraza-me o brilho do olho Coro, belo pian Canto de novo, Ciclope Ciclope, pai, ainda Que o traje sofremos, que dano Eia, que não fujais fora desta gruta impunes, nem vivos, pois eu de pé porei aptas mãos às portas desta penha Coro, o que clamas, ó Ciclope Ciclope, deneime Coro, pareces feio Ciclope, e além disso, infeliz Coro, bêbado, caíste no meio das brasas Ciclope, ninguém me lesou Coro, ora, não te lesavam Ciclope, ninguém me cega Coro, ora, não estás cego Ciclope, como tu Coro, e como ninguém te cegaria Ciclope, zombas Onde está ninguém Coro, nem uís Ciclope, o hóspede, que saiba certo, leisou-me, o biutre que, ao me dar a poção, inundou Coro, terrível é o vinho, e forte na peleja Ciclope, por deuses, fugiram ou estão em casa Coro, eles em silêncio permanecem agarrados, a pedra umbrosa Ciclope, em qual das mãos? Coro, a tua destra Ciclope, onde? Coro, junto à pedra Tens Ciclope, mal após mal Bati e quebrei A cabeça Coro, e eles aí te escaparam Ciclope, não disseste por aqui Coro, não, por ali Ciclope, por onde? Coro, volta por lá, pela esquerda Ciclope, pai, rides Insultais-me nos males Coro, não ainda, mas ele está diante de ti Ciclope, o perverso, onde estás? Odisseu, longe de ti Enguarda a virjo este corpo de Odisseu Ciclope, que dizes? Mudado dizes nome novo? Odisseu, Odisseu o nome que meu pai me deu Devias ser punido por ímpio banquete Pois bem teríamos posto fogo em Troia Se morte de colegas não te puníssemos Ciclope, ai ai Antigo oráculo se cumpre Disse que por ti eu teria olho cego Vindo de Troia Mas ainda vaticinou Que por isso tu sofrerias punição Por muito tempo a deriva no mar Odisseu, mando-te prantear E digo o que fiz Eu irei à praia E moverei o navio ao mar siciliano E a minha pátria Ciclope, não Partida esta pedra, lançada Eu te esmagarei aos marinheiros Irei monte acima Ainda que cego Subindo a pé através deste túnel Coro Nós, marinheiros deste Odisseu Duravante serviremos a báquio E aí E aí Obrigado.